Não consegui o que fulano tem e a gente não tem Esse tipo de coisa, essa falta de autoresponsabilidade E, gente, eu amei Eu me sinto diferente Não sou eu que tô acima do peso Já foi, já deu o que tinha que dar Não é uma coisa muito boa, mas eu sou meio sem vergonha Sobre as mudanças que estão acontecendo na minha vida e na minha mente E, gente, eu amei Oiê, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vlog aqui no canal Eu sou a Francieli Nogueira, esse é o meu canal Onde eu falo sobre, eu faço vlogs do meu dia-a-dia Mostro a minha rotina com a minha família, ensino receitas E compartilho com vocês os meus aprendizados E as minhas lutas também Seja muito bem-vinda aqui, mais um vlog no canal Estou morrendo de saudade de gravar vlog Porque faz um tempão que eu não gravo vlog aqui Acho que umas quase duas semanas, gente E foi tudo tão corrido Que eu não consegui gravar lá no spa pra vocês Eu queria muito ter gravado Queria ter deixado os conteúdos adiantados Até comentei aqui no canal, né, que eu tava me organizando Pra poder deixar os conteúdos adiantados Não consegui, foi tudo muito, muito corrido Mas não foi por falta de querer Eu fiquei pensando em vocês aqui do canal A semana toda lá Eu falei, putz, cara, não deixei nenhum vlog adiantado Não consegui Fiquei me sentindo meio mal Principalmente porque eu prometi que eu ia alimentar aqui o canal Na semana passada E não alimentei, né Então assim, gente Meu pedido de desculpas pra vocês Mas acho que foi por uma boa causa Eu também precisava dar uma descansada E gravar vlog é algo que dá trabalho Dito isso, gravei muito lá no Insta Se você não viu Perdeu, porque eu mostrei tudo que eu fiz Lá no Insta Eu mostrei pra vocês como foi essa minha semana no Spa Que foi maravilhosa E eu volto renovada E, gente, eu sou uma nova pessoa Eu, de fato, acho que sou uma nova pessoa Eu comentei com vocês nesse vlog, no vídeo anterior Se você não assistiu, vale a pena assistir Gaste um tempinho em assistir Porque eu trouxe aprendizados, conhecimentos E insights que eu tive nesses dias Nesse Spa Médico De coisas que eu quero levar pra minha vida E eu acho que isso pode ser útil pra você também Então caso você não tenha assistido O último vídeo Assiste lá Porque ele realmente pode te ajudar Se você tá nessa jornada também De ser uma pessoa melhor De buscar a sua melhor versão De ser uma pessoa que se cuida mais Isso pra mim Eu, de fato, falo isso sem exagero Eu me sinto diferente Eu voltei diferente Uma Fran diferente Que quer coisas diferentes E que vai conseguir Em nome de Jesus, né? Começando a minha rotina Que eu acho que é a parte mais importante, né? A minha rotina matinal Acho que é uma das coisas mais importantes Da vida Porque ela vai determinar muito De como vai ser o nosso dia E eu começo o meu dia Estudando a minha Bíblia, né? Fazendo o meu devocional Falando com Deus E isso é uma coisa mais importante Que eu posso fazer por mim Pelo meu autocuidado Em busca de ser uma pessoa melhor E em busca das coisas Que não são desse mundo, né? Eu tava lendo Eu tô lendo Gênesis E aí eu tava lendo sobre o pecado, né? Quando entrou no mundo Eva pecando pela primeira vez, né? Então aí a serpente foi lá E ofereceu pra ela E falou Ah, isso aqui, ó Maravilhosa Aí ela fala assim Ah, mas Deus falou que não era pra comer E aí a serpente Não, que nada, sua boba Você vai discernir entre o bem e o mal Quando você comer isso aí Deus não quer, né? Deus não quer que você coma Porque Ele sabe que você vai ser que nem Ele Se você comer dessa fruta aqui E aí ela vai lá e come, né? E aí eu fiquei refletindo É uma história tão conhecida, né? E aí eu fiquei refletindo Sabe qual que eu acho? Que foi o primeiro pecado no mundo É essa, gente É visão minha, tá? Gente, eu não sou teóloga Meu marido é, mas não sei se ele vai corroborar com a minha teoria Foi querer aquilo que você não tem, gente A cobiça foi a primeira coisa E nós, mulheres, somos especialistas em querer aquilo que a gente não tem, não é? A gente, em vez da Eva lá Ela tinha tudo perfeito Ela tinha um corpo perfeito Ela era perfeita Ela tinha um marido perfeito Ela morava num lugar que era perfeito Literalmente perfeito Tudo na vida dela Mas ela tava com aquela coisinha Ai, mas podia ser melhor, né? Podia ter mais, não é? Aquela coisa E foi isso que fez ela Ela se alimentar, né? Daquele fruto proibido E pecar E eu acho que essa é uma das coisas Que a gente mais faz Hoje em dia Principalmente com rede social A gente fica cobiçando Tudo da vida dos outros O que o outro tem Ai, o que a gente tem Nunca é bom E a minha oração tem sido Semana passada Eu orei sobre isso todos os dias Eu orei Senhor, me ajuda A ser uma pessoa que Agradece mais pelas bênçãos E olha mais pro que tem Do que pro não Do que pro que não tem Principalmente quando a gente Pensa numa sociedade Que é muito materialista Muito consumista A gente está dentro do consumismo, né? Aqui no ocidente, pelo menos E a gente tem essa tendência De nunca se contentar Com o que a gente tem Nunca tá bom A gente sempre quer mais A gente sempre quer ter Mais do que o que a gente tem Em vez de olhar pras bênçãos Que a gente tem Pra tudo que a gente já conquistou A gente fica pensando Naquilo que não tem Naquilo que fulano tem A gente não tem, sabe? É uma coisa que a gente aplica Não só pras coisas materiais Mas, sei lá Pra família do outro Que você queria que a sua Fosse desse jeito Pro trabalho que a pessoa tem Que você não tem Pra tanta coisa Isso se aplica pra tantas áreas Da nossa vida E a minha oração tem sido essa Eu li hoje Gênesis E conectou exatamente Com essa oração Que eu tenho feito a Deus E pedido isso Pra que eu possa ver Mais as bênçãos E menos as faltas, sabe? E queria compartilhar isso Com vocês Porque foi um aprendizado E daí depois Continua, né? Daí eles pecaram E daí Adão foi lá E comeu também E eles foram se esconder de Deus, né? É a primeira coisa que a gente faz Quando a gente peca, né? A gente vai se esconder de Deus Ao invés de procurar Deus E falar Eu preciso de ajuda Tá aqui, ó Tá aqui o meu pecado Não, a gente vai E se esconde de Deus E aí quando Deus Questiona Adão Ele fala Ele põe a culpa em Deus, né? Tipo, ele fala É a mulher que tu me deu Tipo, ele botou a culpa Do pecado em Deus Olha que audácia O pecado é muito audacioso, né? Ele vai lá e põe a culpa Em Deus Fala Ó, a mulher que tu me deste Foi ela que me fez pecar Então assim Aí a Eva vai lá e fala Ah, a serpente Que foi a serpente Que me fez pecar Né? Eles não assumem Aí entra a questão Que eu acho que é uma Que foi uma segunda reflexão Que eu tive Que é a falta de Autoresponsabilidade Que a gente tem na vida, né? Ah, foi o outro Que me fez sofrer É o outro Que provocou aquilo pra mim Não fui eu que perdi Meu emprego E fui incompetente Foi o fulano Que roubou a minha promoção Foi o fulano Que passou a perna em mim Não sou eu Que tô acima do peso É o meu cônjuge Que fica fazendo O bolo pra mim E me oferecendo coisa Esse tipo de coisa Essa falta de Autoresponsabilidade Isso tá lá, gente Em Gênesis Foi ali, ó Um dos primeiros pecados Do mundo A cobiça Logo depois A falta de responsabilidade E de autorresponsabilidade, né? Enfim, refletir sobre isso Muito útil A Bíblia tem muitos insights E todas as histórias da Bíblia E todas as coisas A gente consegue sempre Aprender coisas novas, né? Pra ser uma pessoa melhor Se você quer ser uma pessoa melhor Leia a Bíblia Porque a Bíblia Ajuda demais A gente A ser uma pessoa melhor Estar perto de Deus E tem muitas lições Pra gente Não só de exemplos A se seguir Mas de exemplos A não se seguir também, né? Enfim Frua pastora acabou Gente, agora deu Frua pastora aqui Fiz um democional Com você Se você não ler a Bíblia hoje Fiz um democionalzinho Não reclamem E eu preciso dar uma organizada Porque a minha manicure vai vir agora Hoje é dia de fazer a unha Terça-feira E aí eu fiz meu exercício, né? Depois de fazer o democional Fiz o exercício E agora Tenho que tomar café rapidão Dar uma organizadinha aqui Passar, limpar Tá limpo Organizado aqui Mas eu tenho que dar uma Uma geralzinha E tomar meu café Pra que daqui a pouco Eu possa fazer minha unha 7h30 Ela chega Agora é 6h 6h43 Eu tô acordando 5h15 da manhã, gente Sou uma nova pessoa Falei pra vocês Eu amo acordar muito cedo Já acordei muitas e muitas vezes Muitas fases da minha vida Acordando bem, bem cedo E esses últimos tempos Eu não tava acordando cedo, não Tava acordando ali Por volta de 6h e pouca, sabe? Que não é ruim também Mas era meio por obrigação De preparar as crianças Pra escola Essas coisas E agora eu tô acordando Cedo Sabe? Hoje é carnaval Terça-feira de carnaval Eu tô aqui acordando cedo Já fiz meu exercício Feliz da vida É bom demais E agora eu tô acordando Café da manhã servido Olha que belezinha Eu aprendi, gente, nessa semana que eu tava no spa A comer duas coisas Salpicar por cima da comida, da salada Das frutas Que é amaranto em flocos Ou amaranto em pó E quinoa em flocos Vocês já conheciam, gente? Quinoa em flocos e amaranto em flocos É bem gostosinho, tem meio que gosto de muita coisa, sabe? Mas é legal E aí chia, semente de chia também Isso vai trazer bastante fibra Pra minha refeição, vai trazer mais saciedade Pra que essa porção de comida Que eu como aqui, ela me alimenta por mais tempo Porque eu vou ser bem sincera, gente Dois ovos e uma fatia de pão E uma frutinha Eu poderia comer mais Mas com as fibras junto Ou por aveia por cima Dá muito mais saciedade Ele aumenta demais a saciedade Então é uma coisa que eu não quero mais deixar de fazer E esse pão aqui Meio desconfigurado Minha mãe que fez Minha mãe faz um pão tão gostoso Um pão integral Ela fez e me deu E eu tô comendo esse pão maravilhoso Bem gostoso Ele só quebrou aqui na lateral Mas paciência, não tem problema E eu gosto de passar ele na torradeirinha, né? Eu tô tentando Ver se eu fico sem manteiga Vamos ver como é que eu vou Eu vou pôr a gema molinha em cima Que acho que vai E eu tô tentando Make do dia pronta Maquiagem hoje, toda da Vizela Eu ganhei, acho que eu mostrei pra vocês, né Em um dos últimos vlogs Que eu ganhei um recebidos dessa marca Vizela, que é uma marca de maquiagem E é tudo vegano Os produtos são mais naturais e tal E, gente, eu amei, amei a base Amei o corretivo A questão do corretivo é que o tom Tá um pouquinho claro pra mim, então eu tenho que passar O meu corretivo normal, que eu gosto muito Mas usei a base deles Usei o... Ai, nossa, agora eu tô vendo que tá borrada Eu tô sempre borrada, gente, impressionante Usei o rímel deles, usei o batom deles O fixador de maquiagem deles é ótimo É muito bom Muito bom Aí a sombra que eu uso pra preencher a sobrancelha é da MAC O corretivo Que eu uso é esse aqui, ó Shape Tape Que é da marca Tarte Que é esse aqui, ó Muito bom, eu uso ele há muitos anos Já É muito bom Esse corretivo E... É... O pó Eu não usei o da Visela também Porque ele tá no meu estojo de maquiagem Que eu uso quando eu faço minha maquiagem no carro Ou quando eu tô em viagem Alguma coisa assim que eu tenho também Mas eu comprei esse aqui da LF Pro Que é muito bom Esse pó solto deles É muito bom O deles é bom também Mas esse aqui eu acho que é melhor É... E aí usei o kitzinho Esse kitzinho aqui de... De blush Iluminador e tal Eu usei o blush Que é esse aqui que tá no meio Hum... Linda essa cor Eu amei O meu tom de pele ficou perfeito Virou meu blush favorito E... É... Que mais? O bastão do bronzeador Amei, gente Eu não quero mais viver sem É muito fácil de usar É muito gostoso de usar Assim... É... Eu amei esse contorno aqui Eu uso só mais aqui Pra fazer um bronzeador e tal Mas ele é pra contorno e tal Quem curte E quem sabe fazer também É muito bom Eu amei esses produtos São muito bons A base é essa aqui, ó Base satin E eu não passei pó No rosto todo Eu passei só Aqui na parte das olheiras Aqui na pálpebra, né Pra não ficar craquelado E... E só passei um pouquinho Assim do que tinha Sujinho ali no pincel Aqui na testa também Mas não... Eu tô usando menos pó Porque eu tô curtindo mais Uma maquiagem mais... É... Mais glow, assim Só que por eu... Eu sempre gostei de maquiagem sequinha Porque eu cozinho sul E daí fica aquele calor Eu fico ali com a cabeça No fogão e tal Então é bom ter um pó Pra dar uma segurada Mas... Fica com o aspecto mais natural, né Quando a gente não passa muito pó Então eu tô diminuindo A quantidade de pó que eu tô usando Eu tô gostando E é isso, gente Essa é a minha maquiagem O tom do batom É bem legal esse tom aqui O batom líquido Efeito mate Que é esse aqui Ah, fiz ela Podia estar me pagando, né, gente Gente, podia estar me pagando Porque eu tô aqui fazendo propaganda É... A cor... Ele é um rosinha Que tem um brilhinho Só que não tem o número da cor aqui Não tá escrito Não sei Cor labrador Ai, olha que legal O nome de cachorro Labrador é o nome da cor Esse tomzinho de rosa Eu quero... Eu tô precisando muito de batom Quero ver se eu compro Alguns outros batons aí Por esses... Essas próximas semanas Porque eu tô muito precisada de batom Os que eu tinha Aqueles todos vencidos Que eles estão realmente acabando Eu não tenho mais Eu fui passar um ontem E ele não saía mais Literalmente Não saía mais Porque, tipo, tá assim, ó Que não consegue preencher a boca toda E eu tenho que jogar fora Acho que eu já vou fazer isso agora Joga fora já Porque já foi Já deu o que tinha que dar E eu preciso jogar fora E trocar minhas maquiagens vencidas Porque, gente Eu fico aqui falando pra vocês Como se fosse a coisa mais linda do mundo Tá com um monte de maquiagem vencida Mas não é E eu preciso usar maquiagem nova Enfim Agora eu vou terminar de secar meu cabelo Meu secador queimou Mas eu tenho o... Aquela escova modeladora Que é o que eu vou passar agora Pra ver se seca E... Meu secador queimou Eu vou precisar comprar um novo Inclusive se vocês tiverem indicação De secador de cabelo bom Deixa aqui nos comentários Qual que vocês gostam Qual que é bom Eu tenho o meu Que eu trouxe Desde a época que eu morava nos Estados Unidos Gente, ele tem tipo Sei lá Deve ter uns oito anos mais ou menos E durou bastante Ou uns dez anos Mais? Acho que uns dez anos Ele é... É muito bom Mas queimou, né? Paciência Não tem muito o que fazer Eu acho Eu vou ver se eu levo pra consertar Mas não sei Se secador queimado assim Vale a pena consertar, sabe? Não sei Enfim É... Eu vou lá secar meu cabelo Já volto Tchau Tchau E aí Gente, tirei coisa dessa geladeira Ai gente, tinha uns potes Aqui de comida guardada Que ficou a semana passada Inteira dentro da geladeira E ficou, que eu tinha feito antes de ir de viagem E não tinha saído daqui ainda, eu tirei Agora pra jogar fora, infelizmente, porque ficou Mas também tirei a comida Que eu vou fazer hoje, vou fazer uma saladona Lá naquele hortifruti Oba, vocês conhecem? Não sei se é só daqui de São Paulo ou se tem em outros lugares também Eles vendem a couve que eu Que é aquela couve que eu gosto Que a gente comia no Canadá, que eu plantei na minha horta aqui Depois eu desisti, porque pegou pulgão E aí deu muito trabalho, falei, couve não é pra mim E aí agora eu compro lá Toda vez que eu vou E passo lá perto Eu compro essa couve lá Então vou fazer uma saladona de couve E aí eu peguei também beterraba Eu gosto muito de fazer beterraba assada Meu jeito favorito de fazer beterraba Vou fazer na air fryer Vou descascar, cortar em cubinhos Ela crua Vou botar na air fryer E vai fazer parte da minha salada Eu vou começar com isso Aí eu peguei também uns leguminhos Que eu comprei no mercado já picadinhos Vou fazer eles Tem lentilha que eu fiz ontem Então tá aqui a lentilha, que é só esquentar E tem arroz Que é só um restinho Não tem muito arroz Mas eu até pensei Ah, vou aumentar esse arroz, vou fazer mais Mas eu falei, vou comer isso aqui É só eu e limpo, as crianças não estão Vou comer esse aqui mesmo Aí eu falei, a gente come mais lentilha Come menos arroz É arroz integral E vou comer menos E aí tem o restinho do frango Tem um franguinho aqui E o outro que tá cru Que eu vou fazer Então vai ser a nossa proteína E aí uma boa salada Enfim, tem uma burrata aqui É aquele queijo maravilhoso O chiquérrimo que eu tenho aqui Que eu tenho que ver se ainda tá no vencimento Se tiver bom ainda eu ponho na salada Se não, tem que jogar fora Um tomatinho cereja que eu vou pôr na salada também Então, bora lá Porque já é, gente Meio dia e 35 Eu tava gravando o vídeo Que foi o vídeo que foi ao ar Antes desse Que eu falei pra vocês Eu comecei o vídeo agora falando Já assistiu o vídeo anterior Então, no caso Eu falei que foi uma profecia Que eu não tinha gravado, gente E eu gravei ele Editei E tá subindo ele no YouTube agora Eu já agendei ele Pra daqui a 15 minutos ser postado Então, saí do computador Vim aqui E vamos fazer o almoço Vamos resolver essa questão do dia Mas eu acho que esse vlog vai ficar enorme, gente Porque eu estou falando pra caramba desse vídeo Vocês gostam de vídeo onde eu falo muito Ou dá pra diminuir um pouquinho, Francieli? Baixa a bola um pouco Fala menos O que vocês acham? Eu vou usar a luva pra não Não estragar a minha mão, né? Fiz minha unha, então Não dá pra estragar a unha Manchar a mão também Deterraba É o negócio, né? Que mancha Essa luvinha aqui é bem útil Em alguns momentos Eu só não uso mais Porque eu fico muito preguiça De usar no dia a dia Mas o ideal seria Eu lavar a louça com ela Porque eu tenho dermatite de contato Sabe? Com produto de limpeza Não é uma coisa muito boa Mas eu sou meio sem vergonha Porque quando eu vejo Eu tô lá Tô lá usando sem luva Fico com muita preguiça Mas hoje vamos Essa airfryer aqui, ó Fazia um tempo que eu não usava ela agora Ela tava lá atrás Na área gourmet Eu trouxe ela pra cá E levei a que tava aqui pra lá Eu amo ela Os dois modelos de ovenfryer Que eu tenho Que é essa da Mondial E a outra da Oster Eu amo as duas Elas são muito, muito maravilhosas As duas Essa aqui pra ficar perfeita Só se ela tivesse a função de forno também A outra tem Então eu consigo assar bolo Igualzinho um forno normal, sabe? Essa aqui não Ela vai assar um bolo Que nem uma airfryer Porque ela só tem a função de airfryer Só que ela tem três bandejas Três andares Então cabe muita coisa Eu amo E ela é um pouco mais compacta Que a outra Então eu não sei, gente Qual das duas eu gosto mais Eu gosto de fato das duas Elas são muito boas Essa aqui eu acho que ela é um pouco mais compacta Ficou boa Nossa, tá tudo sujo aqui Ficou muito boa aqui Nesse espaço Eu gostei Eu acho que aqui vai ser o lugar dela Sabe? Eu vou provavelmente deixar essa aqui mesmo Porque Não sei Eu achei que ela coube direitinho aqui Tá legal Eu acho que ela é um pouco mais compacta Ficou muito boa Saladinha pronta Franguinho, acho que já tá Quase Tá quase Vou só sentar no microondas a lentilha e o arroz A beterraba também já tá quase Aumentei pra 200 pra ver se é mais rápido Acho que já tá praticamente pronto É só os leguminhos que eu comecei a refogar E coloquei bastante tempero e tal Mas eles ainda estão um pouquinho duros Eu vou pôr um pouquinho de água Pra deixar eles finalizarem essa água secar Pra acelerar o processo E deixar eles mais cozidos Mas estão bem gostosos Nossa, o almoço hoje tá aqui fechado Olha o almocinho Saladinha Eu peguei e tirei da airfryer a beterraba Botei direto no freezer Botei num prato e botei no freezer Pra esfriar rapidão Pra que eu não coloque a beterraba quente Em cima da salada, sabe? Pra não murchar a salada Mas saladinha Aqui ficaram os vegetais Ficou até com quase um caldinho assim Os vegetais Eu botei bastante páprica defumada Então ele ficou nessa cor bonita A lentilha que eu só tentei O arroz integral E o franguinho Um novo e um velho E é isso Esse é o nosso almoço Final de tarde por aqui Tá escurecendo agora E decidi Eu tô com um ramo de calor, gente Lavei muita roupa Dobrei muita roupa Organizei a guarda-roupa Das três crianças Agora falta dobrar a minha roupa E guardar no armário Deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz Falei pra vocês que agora Tô assumindo a minha nova identidade De realmente ser uma pessoa fitness E aí isso tá se refletindo no meu guarda-roupa Eu ainda comecei a organizar Mas esse cantinho aqui Do meu guarda-roupa É uma... Ele tem uma altura muito baixa, sabe? Então eu não consigo usar Pra pendurar muita coisa Eu não tava usando pra pendurar nada Tinha colocado os sapatos aqui E tava vazio Agora eu decidi que esse vai ser O meu canto fitness Vou pôr as minhas roupas fitness Em vez de deixá-las na gaveta Vou deixá-las penduradas aqui Então os meus tops Aí tem vários que foram lavados Que eu preciso botar agora nos cabides Eu vou tirar esses sapatos daqui Que não tem absolutamente nada a ver Eles aqui agora Vou dar uma reorganizada aqui no closet Mas basicamente Eu quero colocar mais à vista Essas roupas Pra melhorar ainda mais A minha motivação Pra poder fazer exercício, sabe? Eu acho que é importante Tá na nossa cara A gente tem que facilitar E o visual conta muito Então eu conseguir enxergar isso É sempre um lembrete De que eu tenho que me exercitar Eu tô aqui, ó Cheio de roupa, gente As roupas que eu Da semana passada Ó, tem um monte de roupa De academia De exercício Tudo isso que eu tenho que dobrar Pendurar E guardar Mas eu tomei Uma outra decisão agora É, decidi Já que a gente tá sem as crianças Hoje, né Eu e Lincoln Vamos jogar tênis agora Ó, quem diria Fim da tarde Tá muito calor A gente vai botar uma roupa De academia Eu só vou dobrar essas roupas E colocar uma roupa E a gente vai jogar Uma partida de tênis Confesso que eu sou péssima No tênis O Lincoln até joga bem Eu não jogo bem Mas eu vou pra brincar Pra poder me exercitar Pra poder me movimentar E eu gosto de tênis É uma coisa que eu acho Legal de fazer Então, irei Praticar mais um esporte Hoje Já fiz meu exercício Mas vou praticar também Agora um esporte Que é algo Prazeroso pra mim E se você não sabe Do que eu tô falando Assiste o último vídeo Porque eu falei pra vocês Sobre as mudanças Que estão acontecendo Na minha vida E na minha mente Principalmente na minha mente E é isso, sabe Óbvio que eu estou Na fase super motivada Pra tudo Mas E uma hora Essa motivação vai passar Mas aí entra a disciplina E até lá Eu quero contar Com esse Com esse boost Que eu tenho, sabe Que é a motivação Enfim E é isso, gente Eu vou finalizar Esse vlog por aqui Espero que você tenha gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui no canal Não vai embora Sem deixar o seu like Ele é muito, muito importante E se por um caso Você ainda não é inscrito Aqui no canal Eu tô te esperando E se você ainda não assistiu Os stories de hoje Tá perdendo Vai lá Corre lá no meu insta Porque eu posto stories Todos os dias Lá pra vocês E eu tô te esperando Deixa o seu comentário Pra gente interagir No direct lá também Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Deixa o seu like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma